E de onde é que veio? Quando é que começa a parada do teu estilão de luta, cara, que é conhecido, que é o lance da guarda baixa e tal, da esquiva, aquilo ali, ó, como é que eu assisti aquilo? Falava assim, caralho, ele tá esculachando os caras. Era isso que comunicava pra mim, era tu esculachando os caras. É, eu vi você entrevistando o Demi, aí ficou um negócio... Eu conversei com o Demi. É, conversou com o Demi. Eu tô conversando contigo. É, eu vi algumas entrevistas de algumas pessoas também. Mas então, olha só, aí agora vamos entrar naquele papo lá que nós estávamos falando da coisa marcial. É, parecia um deboche pra mim. Eu tenho toda a filosofia e toda a base marcial, mas eu também entendo o jogo. Eu entendo o jogo. E o jogo, eu comecei a entender quando eu comecei a assistir, que sou muito fã, Roy Jones Jr., Mohamed Ali, Sugar Ray, Leonardo. Nenhum deles se ouviu falar que os caras eram arrogantes fazendo o que eles faziam. Você nunca ouviu falar que o Mohamed Ali era arrogante fazendo o que ele fazia. E eu falei, cara, esses caras estão fazendo uma parada que se eu conseguir fazer no MMA, eu vou confundir meus adversários. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, além de treinar o que eu treino, eu tenho que olhar todos os vídeos desses caras. Então, todas as minhas lutas, toda vez que eu ia lutar, meus treinadores trenavam, estudavam os meus adversários, e os meus sparrings, estudavam os adversários. Eu também, mas, paralelamente a isso, eu ficava olhando todos os vídeos do Mohamed Ali. Ficava olhando os vídeos do Bruce Lee, do Roy Jones. O Roy Jones eu vejo até hoje. Ficava olhando e falava, cara, se eu botar isso no meu jogo, eu acho que vai ser legal. Tem coisa que eu tirei até do videogame do Tekkin, cara, pra você ter uma ideia. Sério, juro, juro, sem brincadeira nenhuma. Tirei até do videogame do Tekkin. Tem um boxeador lá, o Steve, ele faz uns movimentos meio assim. É, e aí, cara, eu comecei a entender que quando eu abaixava meus braços, eu tinha que estar mais atento, porque demora pra você trazer o braço até o rosto. E aí, qual que era a minha vantagem? Eu sempre trabalhei meu jogo de perna, mais do que o resto. E minha envergadura me ajudava muito, né? Porque eu tinha uma envergadura um pouco maior que os meus adversários. E aí eu comecei a implantar isso no meu jogo. O estilo do Mohamed Ali, o estilo do Roy Jones, umas coisas do Bruce Lee. Aí, num projeto da escola, eu treinava capoeira, então eu trazia um pouquinho da malandagem da capoeira. E eu consegui criar o meu próprio estilo de luta. E as pessoas, por não entender, ficavam arrogantes, pré-potentes, ele não precisa fazer isso. Mas tinha muitas vezes das lutas, cara, que eu não tava conseguindo achar meu adversário. Cara, eu preciso induzir ele a fazer o meu jogo. Então eu vou fazer o meu jogo aqui. Uma hora ele vai perder a paciência e vai entrar no meu jogo. Eu não tenho que entrar no jogo. Tu tava entrando na mente dele, isso é claro. E entrava, sim. Funcionou. Então não era uma coisa arrogante, né, cara? Por exemplo, quando você falou com o Demi e tal, e assim, uma galera fala, ah, pô, mas você foi arrogante com o Demi e tal. Eu não fui arrogante, cara. Eu não tenho a menor possibilidade de cair no chão com o Demi e trocar posição com o Demi. Nenhum desses caras, até hoje, da categoria, tem a possibilidade de cair no chão com o Demi e não ser finalizado, cara. Não existe a possibilidade. Então por que eu vou fazer o jogo dele? E aí entrou algumas outras questões também. Respeito o Demi, né? A gente nunca teve contato. Um contato que eu tive com o Demi foi uma vez num camping de treino do Vitor. O Vitor, acho que não, na Marra, numa academia aqui em São Paulo. E a gente veio pra ajudar ele a treinar. E eu tive um contato alizinho com o Demi, assim. A gente treinou o chão, pô. Fui... Parecia uma bolinha de... Ele fez origami contigo. É, ou parecia uma bola de... Essas de... Que gato brinca, sabe? E normal, cara. Eu não tenho problema dessa coisa de falar que fui finalizado, que o cara me skulembou. Mas quando entra dentro do jogo que é o MMA ali, é diferente, cara. Entendo. E aí rolou muitas coisas, né? Muita falação. O nego falou... Ah, o Demi falou que vai... Aranha tem oito pernas, vai levar umas três pra casa. Eu falei, tá bom. Legal. Eu acho que ele nunca... Nunca brigou na rua. Ele não sabe o que é brigar na rua. Eu não vou lutar com ele. Eu vou brigar com ele. É diferente. É diferente. É diferente, né? Brigar na rua é diferente. Ele nunca brigou na rua. Eu não vou lutar com ele. Eu vou brigar com ele. E foi o que aconteceu. Na verdade, eu não lutei com o Demi. Eu briguei com ele. E... E... Cara... Entendi. E não foi nada fora da regra. Aham. Tudo que aconteceu na luta foi dentro da regra. Só que... Eu usei a minha malandragem de moleque. Com o Demi, eu usei a minha malandragem de moleque. Pô, peraí, cara. Toma... Toma o teu... O meu tá lá. Toma o teu... O meu tá lá. Eu fiz o meu jogo. E... Pra muita gente... Foi um desrespeito. Foi arrogância. Mas não. O meu objetivo era vencer. Eu fui lá e venci. Denawatt não gostou. A galera não gostou. Mas, gente, não posso fazer nada. Eu vim aqui pra lutar. Tá dentro da regra o que eu posso fazer. Nada do que eu fiz tá fora da regra. Vocês podem achar o que vocês quiserem. Mas eu continuo aqui o campeão. Ó... Eu achava que era... Muito maneiro. Razão número um. Ninguém fazia aquela... Essa porra. Achava. Caralho, ninguém fazia essa porra. Maneiro. O cara é... E segundo. Eu gostava do aspecto mental da coisa. Exato. Eu gostava do aspecto de... Cara, olha ali. Ele podia tá normal. Assim, com a guarda alta. Mas ele tá entrando na mente do cara. O cara vai ficar puto invariavelmente, irmão. O cara fica puto. Mas todos eles ficavam. E aí eles erravam. Isso. É a ideia, né? É. Pra isso você fazia. Eu sentia a frustração, às vezes, de um round pro outro do cara. Né? E assim, eu falei... Cara... Ele entrou no jogo mesmo, cara. Que legal. Porra. Ai, que bom. Graças a Deus. Ah! Vamos lá. Então, ficava mais fácil. Aí eu conseguia imprimir um jogo ao qual eu tinha treinado. Mas antes, eu sempre fazia o que tinha que ser feito. E assim... É... A luta pra mim... É... O momento ali da luta. Entrar pra luta. Era um momento que... Era... São os únicos momentos, cara. Que... Eu até fico um pouco emocionado. Porque... Quando eu vou pra luta. É o único momento que eu volto pra minha infância, cara. Eu tô... Eu tô... Eu tô ali brincando. Entendeu? Não tô ali pra provar nada pra ninguém. Não tô ali pra competir com ninguém. Eu tô ali... Eu vou pra minha infância. Cara, eu vou brincar. Eu vou voltar a ser moleque. Brincar. Então... Então tu é atleta até o momento de entrar na... No... No... É... Até a hora que... Até a hora que começa o primeiro... O primeiro... O primeiro contato. Aí... Você... Se eu coloco... Englobo tudo junto, né? O atleta. O moleque que brincava na barreirinha. Caía. Carrinho de rolemã. Arrebentava o dedo. Voltava chorando pra casa. Tomava as porradas dos moleques mais velhos. Então ali... É um momento que, cara... Que eu posso ser eu mesmo, cara. Entendeu? Ninguém tem controle sobre o que eu tô fazendo ali, além de ser eu. Além de mim, entendeu? Eu tô ali fazendo o que eu gosto de fazer, cara. Eu posso voltar a ser criança. Tá bom. Aqui eu posso ser o super-herói mesmo. Que maneiro. Aqui eu posso fazer o que eu quiser. Antes de encarar a parada. É. Maneiro. Eu acho que talvez por esse motivo eu tenha conseguido ter o sucesso que eu tive durante muito tempo. Lógico que eu sempre fui muito disciplinado. muito... Muito... Assim... Determinado, né? Eu chegava no treino antes que todo mundo. Ficava depois de todo mundo. Eu... Sempre fui muito chato, né? Principalmente na questão do jiu-jitsu. Então, quando eu treinava com o Mestre Silvio Bering, eu tentava chegar antes. Aí... Tinha dias até que ele falava, pô, cara. Já tá bom isso aí. Você já... Eu falava, Mestre. Mas isso aqui. Se fosse o senhor, como é que o senhor ia fazer? Né? E depois eu tive outros professores, grandes professores. Eu tive a oportunidade de treinar com muitos... Muitos grandes mestres, né? O Mestre Silvio Bering. O Mestre Della Riva. Que eu troco ideia com ele até hoje. E a oportunidade que eu tive de aprender o jiu-jitsu moderno. Que é o jiu-jitsu da Atos, né? Junto com o Ramon Lemos, que é um dos fundadores da Atos. Treinar com alguns atletas da Atos que foram campeões mundiais, que despontaram. Então, eu sempre fui um cara que queria estar ali. Queria estar aprendendo. Então, eu colocava tudo isso junto e falava, cara, agora eu posso brincar. Agora eu posso... Agora eu aprendi. Agora eu sei como é que é. Então, agora eu posso brincar. Então, eu ia lá pra ser feliz, cara. Não tinha essa pressão, sabe? E nessa de ser feliz aí, nessa de ser meio difícil de prever. Já saiu umas porradas assim, meio que tu não dava nada por ela e ela pegou de jeito. Umas porradas meio... Deixa eu experimentar uma porrada diferente aqui. Cara, olha, teve uma luta. Quando eu lutava no Cage Rage, na Inglaterra. Eu não sei se... Bom, isso aí vocês vão lembrar, gente. Pelo amor de Deus. O filme é Ongu Beck. Tá, tá bom. É porque tem a galera que não manja do que é Ongu Beck. Ongu Beck é o filme com Tony Jan, do Muay Thai. Primeiro filme de Muay Thai, incrível, que saiu. Beleza. Mas com tu velada na cabeça. É, ele fazia o Muay Buran, né? Andava por cima dos caras que era assim pra fugir. E aí, cara, eu me lembro que eu tava em casa assistindo Ongu Beck. E aí, eu cheguei pra minha esposa e falei, segura o travesseiro aqui. Ela, que que você tá... Segura o travesseiro. Aí, eu comecei a fazer a cotovelada de baixo pra cima. Ela, que que você tá fazendo? Eu falei, não, não, eu vou treinar isso aqui. Vou começar a treinar isso aqui. Aí, beleza. Aí, eu ficava treinando, fazendo aquilo. Mas desprovido de qualquer parada. Aí, a gente foi viajar. Eu tava com o meu treinador na época, o Diógenes. E com o meu grande amigo e meu parceiro, meu sócio nas academias na Killer Bee. Eu, Vidal. E aí, a gente tava no quarto à noite. Aí, eu peguei e falei, ô, Messi. Eu acho, o que que você acha dessa cotovelada aqui? Eu vou usar essa cotovelada no cara. Ele disse, ô, cara, para de viajar, cara. Isso aí, você vai fazer isso aí, vai dar merda. Eu falei, não, não vai dar merda, não, eu vou fazer. Por que que poderia dar merda? Ah, cara, porque era um negócio totalmente... Tá, que tu viu no filme. Que eu vi no filme, né? Assim como eu já tinha tirado vários movimentos do tequim. Do videogame. O tequim deu certo, mas podia ter dado errado. E aí, cara, em um determinado momento da luta, eu dei a cotovelada, pegou. Falei... Cara, que rabo. Pegou a cotovelada. Mas eu tinha treinado. Uma pegou, mas assim, sabe quando você treina e faz? E aí eu falei, cara, como é que... Caraca, pegou mesmo. Então, assim, por exemplo, tem uma luta... Tem uma luta minha com... 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 Com o Carlos Newton. Hã. Quando eu tava lutando no Pride. E, cara, o cara me botou no chão. Pô, ele tem... Ele era um cara muito bom de jiu-jitsu. Então, não tinha a menor chance de eu ganhar dele no chão. Tá. Eu me defendia muito bem. Me defendi muito bem. Eu treinava com os meus alunos e tal. Então, eu me defendi muito bem dele no chão. Quando levantou... E eu treinei muito aquela joelhada. Quando levantou, eu falei, cara... Ele vai me dar essa oportunidade. A hora que levantou, foi a oportunidade que... Cara, ele tomou a joelhada que atravessou. Eu lembro dessa. É linda, a joelhada é linda. E aí, assim... Falei, caramba, cara. Pegou mesmo, cara. Então, assim... Aí, eu comecei a entender que tudo que eu treinava e acreditava que ia funcionar, funcionava. Então, não teve nada, assim, que eu falava... Cara, pô, um soco que... Eu acho que aconteceu comigo. Um soco que eu... Quando eu fui nocauteado pelo Weidman. Um soco... Pô, eu não acredito. Mano, como é que... Nunca que eu me imaginava que o cara ia voltar o braço de novo, né? Pegou, me nocauteou, né, cara? Acordei escutando o som do Rapa. Normal, né, cara? Tipo, todo mundo zoa com uma galera e o alto me zoa pra não ser zoado, entendeu? Acordei, tipo, achando que eu tava no show do Rapa. Tipo, caraca, onde é que eu tô, pô? E aí, cara, não, cara, você tá no show do Rapa. Sim, meu joelho. Foi mais ou menos isso. Mas... E aí, todo mundo achou que foi uma brincadeira, que eu tava brincando. Ah, velho, tá vendo? Brincou, brincou e foi nocauteado. Cara, não é. Ali aconteceu. Podia ter acontecido outras vezes. E aquele chute que tu deu no Belfort, cara, que parece um movimento de capoeira. Eu não sei que chute é aquele, cara. Então, é um chute que tem em toda luta, né? Toda a luta em pé. Toda a arte marcial tem esse chute aí. É, toda a luta em pé tem, né? Na capoeira tem, no taekwondo tem, no karate tem. Em todas as lutas tem. Então, eu treinava esse chute muito, muito tempo, né? Então, eu sempre treinei. Só que pra lutar com o Vitor... Essa luta, meu irmão, o que essa luta movimentou é sacanagem, tá? É, a luta... Eu lembro de ter sido uma luta que, assim, cara, eu não lembro exatamente o ano, mas eu lembro que era um momento que o UFC, ele tava muito em alta, o MMA tava muito em alta no Brasil, né? É. E essa daí movimentou de um jeito que eu nunca tinha visto, cara. Movimentou muito. Foi, foi uma luta... Por que você acha que são dois brasileiros de ponta? Eu acho que era um momento também que o esporte tava vivendo no Brasil, né? Movimentou no mundo também ou só no Brasil? Movimentou, movimentou no mundo todo, né? O Vitor foi campeão do UFC com 18 ou 19 anos de idade, né, cara? Então, o Vitor tem uma história, uma trajetória. E esse era difícil mesmo, dar espaço pra ele, ele metia porrada. Eu lembro de uma luta dele ganhar de rebocar os caras, ele vinha pra cima rebocando e o maluco fudido, irmão, porque assim, ih, fudeu, dei espaço aqui, agora o maluco vai me rebocar. É, mas assim, como a gente já tinha treinado junto, então eu sabia tudo o que podia acontecer ali, né? A raiva entra nesse jogo aí, cara, porque você falou, ó, com o Demi aí eu briguei. Quando você fala assim, eu entendo, posso estar enganado, mas eu entendo. Pô, tá, tinha um sentimento ali, eu queria meter ele a porrada mesmo. Não, cara, porque assim, é, assim... A raiva entra. Tem vários sentimentos que te envolvem ali, né, cara? É porque eu já ouvi uns caras falando que quando eles entram ali, homem de gelo. Eu tenho dificuldade de acreditar, mas eu acredito porque o cara é atleta no final das contas e tal, mas ó, eu... Não, cada atleta é diferente um do outro, né? Tem um cara que é um homem de gelo. Então, por exemplo, você vê o Kabib, o Kabib, ele vai te amassar. Você sabe que ele vai te amassar. Ele vai te derrubar e ele vai fazer você uma massinha de brinquedo. Não tem jeito, você já sabe disso. Ele não vai mudar a expressão dele. Ele vai fazer aquilo, você já sabe. E com tranquilidade. E com tranquilidade. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então, fica esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É momerreco, custa 7. Menos de 8 reais, irmão.